Começa mostrando um trio de músicos bem diferentes que está dando um toque especial no espetáculo de uma orquestra da Dinamarca. Música clássica, um verdadeiro sinônimo de tranquilidade e harmonia. Só que essa orquestra da Dinamarca resolveu inovar e para isso adicionou alguns membros um pouco mais barulhentos e diferentes para a sinfonia. Isso mesmo, o grupo convocou cachorros para fazer parte do espetáculo e os músicos de quatro patas foram convocados para tocar nada mais nada menos do que Leopold Mozart, o pai e professor de um dos maiores nomes do gênero. Vamos interpretar a Sinfonia de Caça, de Leopold Mozart. Há vários anos, esse é um desejo do nosso maestro principal, Adam Fischer, executar exatamente essa peça, porque ele será capaz de inserir este elemento dos cães que vão participar. Cookie Soft Foram os cãezinhos selecionados no teste. De acordo com os especialistas, os latidos do trio foram os que mais se enquadraram na música. Nós gostamos muito de música clássica na nossa família e estivemos em vários concertos. Quando vimos que queriam que os cães fizessem uma audição para participar neste festival, pensamos que seria fantástico. E se engana quem acha que os doguinhos são indisciplinados. Mas assim que chega a hora de brilhar, eles não têm vergonha nenhuma de soltar a voz. Já os donos... Acho que se eu tivesse que estar lá, sozinha, ficaria nervosa. Mas toda a atenção está voltada para ela. E você sabe que ela é a estrela. Estou logo atrás dela, com todas as guloseimas. Então, é melhor que quem for assistir ao espetáculo se prepare. É bem provável que, além dos aplausos, esses músicos também exijam petiscos. E aí E aí E aí E aí E aí